Brincadeiras rapaz, a nossa proposta, aliás a proposta desse projeto é que as pessoas tenham uma vivência com o tango tirando aquele mito, né? Ah, o tango é complicado, o tango é difícil e vou proporcionar pra vocês uma movimentação do que é o tango de salão e depois vocês vão ficar na prática aqui, vocês vão ficar nessa bilonga e ver como é que de repente o negócio acontece e, lógico, claro, começar já, pra aqueles que nunca deram, né, já os seus primeiros passos, ok? Então vamos ficar todo mundo pra cá, vamos começar a dar uma caminhadinha, pra dar uma acordada, pra dar uma lubrificada nas articulações colocar o líquido sinusial pra, né, funcionar aí, ok? Muito bem É, vamos ficar todo mundo aqui, aí vocês ficam bonitos na foto depois lá no site É, tudo mundo fala isso, meninos, meninas, ó, é, às vezes eu falo meninos e meninas, na última aula que eu dei aqui aí teve um senhor que falou assim, ah, obrigado pelo menino pra mim, todo mundo, menino, meninas, entendeu? Não tem problema não, né? Fica cavaleiro, então, fica um negócio muito informal, assim, né, então Ok, então vamos aqui, ó Siga mais, siga mais, siga mais pra trás, aqui, aí tem calor humano, né, dá pra dar uma pesquisa Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos, vou, eu não fechei a música, peraí, não tem música, não dá Aí depois a gente coloca a culpa do DJ, né, fechei a música Tô filmando, tô filmando, quer tirar foto? Vamos aqui, ó, mas tô filmando E aí, juntinho, só pra desfira agora que eu peço assim, ó Um, pra desfira Isso, 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 isso Aí, a gente, as mulheres, a gente vai pegar aquela coisa do sangue, tá? Isso E aí, cabinha, cabinha Cabinha Ih, cabinha Agora vira pra lá Isso Dá pra lá pegar o outro, peraí, calma lá, vamos lá, vamos fora, vai, cabinha Muito bem, agora sim, meninas, pra cá Isso Meninas Meninas, damas, senhoras, garotas, como queira Isso, mas tem que pensar assim Gatinhas 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 Pronto E isso Não é? Ok É, o resto vai ficar É, o resto vai ficar É sempre um volume maior, né? Mas tudo bem Ó, agora sim Se acarrem mais, eu gostaria de visualizar todas Isso Isso Muito bem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Pode ver, pode ver Pode ver Vem, 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 vem Vem, vem, vem Não, parece que aqui é normal mesmo Isso, pode ver Isso Isso Vamos lá Agora vamos fazer o seguinte Nós vamos começar Avançando a nossa perna direita Vocês vão recuar A perna Isso Já tá Um grande passo Já começou Então assim ó Esquerda atrás, certo? Então tá bom Esquerda A outra esquerda É Então vamos lá Preparou E foi E Um Um Dois Dois Três Um Dois Tá dando óbita O Damino hoje É isso E ele quem? É Ah Turico do Danuro também não veio Também a outra Nossa, eu só gosto dele na gapeira Vem uma outra Veio uma outra Veio uma aluna dele do Danuro também Já não viu Não viu o Danuro também Tango hoje também Tango ao vivo Quem? Os dois rapazes O Juan Pablo e o Eu disse uma coisa, você não viu o Leonardo, né? O meu Leonardo não apareceu ainda não. Não sei se ele viu. Eu vim de um almoço. Aqui, imagine que você tem o gato à vossa frente. E é muito boa na gafieira, viu? É. Então vem aqui, ele tá aqui. Então, você vai levar primeiro o quê? Senta a sua perna. A perna, vamos sentar primeiro. Tá? Porque você não fica caixada assim, ó. Ai, meu Deus, ele tá muito parecido. Tá? E também é o seguinte. Pra ficar...